Rivaldo Rivaldo e Kleber em cima dela, marcação do Gabriel E o Gabriel faz a falta Segundo o Claudio, Francisco, Lima e Silva Quatro do jogo Marcos Assunção, vem bola pra área, tem desvio GOOOOOOOL Do Palmeiras Valdívia, número 10 Na cobrança de falta do Marcos, Assunção O desvio de cabeça do Valdívia Por todos os ângulos pra você, torcedor do Palmeiras, curtir Assunção, que bola do Valdívia de cabeça No cantinho esquerdo, rende a trave do Zé Carlos Aí o Valdívia veio, comemora Pará, recebe pela esquerda Tentou o cruzamento, ficou no marcador, ganha escanteio, último do Havaí Caio Bola perigosa, tem desvio GOOOOOOOL Do Havaí Roberto Número 9 Na cobrança do escanteio Um bate e rebate, a bola sobrou pro Edinho Não conseguiu a definição Edinho, você vê de novo Por todos os ângulos, pra você curtir O toque por último do Roberto Que sai pra comemorar, recebeu o abraço do Robinho Valdívia, né, esquerda sozinho, rival do Valdívia preferiu fazer a jogada bonita GOOOOOOOL O laço O laço do mago Valdívia Na marca dos 4 minutos desse segundo tempo O Valdívia recebeu a melhor opção, era o rival A melhor opção pro narrador, né Pro jogador como o Valdívia, a melhor opção era o pé direito dele Ele bateu de fora da área, por todos os ângulos, pra você curtir A comemoração do Valdívia, do torcedor do Palmeiras Centro do gol fez a defesa Depois o Gabriel foi pra cima do jogador do Palmeiras Tem agressão, tem agressão E tá expulso o Zé Carlos e aquele detalhe, né Se ele tá expulsando pela agressão Não tem que ser, não tem que ser Não tem que ter outro pênalti não Favorável ao time do Palmeiras Sem dúvida nenhuma Ele tá marcando o pênalti O Zé Carlos fez uma falta dentro da área Sobre o Kleber Se o juiz interpretou como falta A bola tá em jogo, é mais de um pênalti pro Palmeiras Chegamos à marca dos 13 minutos Kleber errou o primeiro pênalti Arbitragem autoriza Kleber de pé direito Renan no centro do gol Partiu Kleber de pé direito Gol do Palmeiras Kleber, número 30 Aos 13 minutos desse segundo tempo O Kleber pegou muito bem dessa vez O goleiro ficou no centro do gol Acabou de entrar O frio, o Renan O Renan se abaixou O Kleber achou ali o canto Fábio Amora com os companheiros O capitão do time do Palmeiras Está a marca dos 13 minutos O goleiro Zé Carlos foi expulso aos 10 minutos desse segundo tempo Gabriel vai se apresentar de pé direito Gol do Palmeiras Gabriel Silva Número 34 Aos 25 minutos desse segundo tempo Por todos os ângulos pra você curtir Que categoria do Gabriel, hein Gabriel de pé direito Quer ver pro outro ângulo? A gente mostra pra você Gabriel Ele é bom com o pé esquerdo Ele é bom com o pé direito Jogou muito na Copa São Paulo Subiu pro time de cima Bate no peito Mostra o distintivo pro seu torcedor E comemora com outro garoto Com o abraço do Patrick O Palmeiras faz o quarto gol É de goleada no Pacaembu Opa Opa Opa